Signo de Aries, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa, uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal para você. E hoje o tema é o seguinte, o que a espiritualidade divina diria para o teu alecrim em relação a você? Qual a orientação? Assim, você também pode compreender como a espiritualidade está vendo esse relacionamento, para qual direção está indo. E eu espero muito poder te ajudar, gratidão pela sua presença, se inscreve no canal se você caiu de paraquedas por aqui, gratidão a quem já faz parte dessa história e que Deus abençoe os seus caminhos com muita luz, muita paz, muito amor, saúde, prosperidade, muita fé no coração. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. É para sair da defensiva, dois de espadas. Para aceitar um diálogo, né? Mas essa pessoa está muito indecisa. É para sair da indecisão, seis de pentáculos. Para parar de ficar... se segurando. Carta da força. Então, essa pessoa aqui está que não se aguenta, mas... Está indecisa. É, alguma coisa aconteceu aqui que essa pessoa está na defensiva. Cavaleiro de pentáculos. Aqui também a espiritualidade está falando para o teu alecrim, para... Propor uma união com você. Uma reconciliação. Ou para a pessoa se declarar para você. Porque aqui tanto faz. Se você já está com esse alecrim, se é um ex, se é alguém que ainda não teve coragem aqui, ó, de se declarar. Mas a orientação é essa. Carta do mundo é falar a verdade. Dos sentimentos. Ou se abrir para essa comunicação. Aqui, se é um relacionamento à distância. Também está falando. Planeja. Vir na direção do Ariano, da Ariana. Uhum. Para fazer essa roda girar aqui, ó. Para sair dessa indecisão. Uma carta que fala de destino também. Para acreditar no destino. Mundo e roda da fortuna. Uau. Aqui é power. Uhum. Que é para fazer uma movimentação. Parar de se segurar aqui. Tem desejo. Tem paixão. Tem tesão. A carta do cavaleiro de pentáculos é a turtle. É uma energia mais lenta. E aqui, a orientação é para dar uma acelerada. Entendi. Chegar com tudo. Com toda paixão. As de paus. Força e as de paus. É para vir na tua direção. Nossa. Nossa. Sem medo de ser feliz. Ter coragem aqui. Agir. Com toda intensidade. E fazer a mágica acontecer. E fazer a mágica acontecer. Está falando para o teu alecrim que ele tem todas as ferramentas na mão dele ou na mão dela. Para se direcionar a você. Uhum. Aqui é uma energia mais estagnada. Aqui é uma energia de total movimento. Uhum. Signo de Ares. Vamos ver o Barbieri. Vamos ver os signos. Vamos. Que eu sei que vocês adoram, né? Os signos. Os planetas. Dos mapas deste casal. É, então. É possível que exista alguém que tem medo de declarar os sentimentos para você. Pode ser uma pessoa que mora longe de você, mas sente uma conexão forte aqui. Uma magia, um encanto por você. Muito tesão. Aqui é quente. E também, se for um ex ou uma ex para um outro grupo, é para sair do orgulho ou da indecisão, do medo. Que o amor de vocês é destinado. E... Parar de pensar e agir aqui, ó. Deixar a paixão falar mais alto com as de pausa aqui. E fazer planos com você, né? Fazer tudo acontecer no tempo certo. Ir devagar e sempre. Mas não deixar de... De voltar para os teus caminhos. Signos de ar, gêmeos, libra e aquário. É, aqui já tem. Já começamos com o elemento ar, signo de gêmeos, libra e aquário. No naipe de espadas. Aqui também falando quanto que essa pessoa pensa em você. Libra. Trazendo a necessidade desse equilíbrio. E da diplomacia, dessa energia libriana. Plutão. Saída defensiva realmente. Ir para o ataque. Para ganhar um beijo ardente, né? Signo de áries. Ui! Esquentar as coisas aqui. Tá? Signo de fogo. Sagitário. Leão. E vocês aqui. No as de paus. É. Nós temos um cavaleiro de pentáculos. Que também simboliza o elemento terra. Capricórnio, touro e virgem. Uhum. Uma mensagem final, então. Eu vou trazer aqui para a mesa para vocês. The Highland Truth Oracle. Algo que a pessoa gostaria de te dizer. O que vocês falaram. Ou que a pessoa gostaria de ouvir de você. Enfim. Vamos descobrir aqui. Vamos descobrir aqui. Eu me perdi por um tempo. Se perdeu por um tempo aqui. Entendi. Algo aconteceu e essa pessoa ficou perdida mesmo em dúvida. Carta do mundo, né? Com roda da fortuna. Mas aquilo que está torto vai endireitar. Meus amores, tá? Aqui, ó. Olha a música que veio da minha cabeça. Pau que nasce torto. Nunca se endireita. Menina que requebra. Segura o tchan. Amarra o tchan. Segura o tchan. Tchan, 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 tchan. Aqui a espiritualidade está falando que não é para segurar. Ai, meu Deus, que bom que eu posso trazer uma leveza nessa energia para a gente dar risada, meus amores. Todo dia, todo dia, dia, de a gente encontrar motivos para sorrir e para entrar numa frequência positiva. Independente do que esteja acontecendo. Deixa a alegria tomar conta da gratidão, que assim as energias se movimentam em prol de resoluções, em prol de manifestações, em prol da paz, do bem, né? Então, aqui está falando que essa pessoa tem consciência, que ela se perdeu dela mesma por um tempo, não agiu de acordo como... Hoje tem uma outra ideia, assim, ah, eu deveria ter feito isso ou aquilo e tal, ou não deveria ter feito isso ou aquilo, ido por esse caminho ou aquele outro. Ai, essa pessoa está falando que ela é muito atraída por você aqui, ó. Tanta espiritualidade está falando para esse teu alecrim, para de segurar o tchan, né? Vai esquentar as coisas com o teu amor. Não, olha, essa música até vindo na leitura, eu achei muito engraçado. Muita atração, muito fogo aqui, muita química, carta do mago. Te quer, sem dúvida nenhuma, né? Agora a pessoa saiu da indecisão, do medo, do sei lá o que, que a pessoa estava lá perdida, confusa. Agora a pessoa sabe o que ela quer. Quer esquentar as coisas com você, quer fazer planos com você, quer trazer movimentação, esquentar essa relação. Não para de pensar em você, I can't stop thinking about you. Então aqui não tenha dúvida, não falei? Carta do elemento ar. Aqui a pessoa pensando, ó, pensando, pensando, aí, não sabe mais nem o que pensar. E a espiritualidade está falando para esse teu alecrim, que não é para segurar o tchan. É isso, meus amores, eu adorei fazer essa leitura para vocês. Que bom que a gente pôde se divertir um pouquinho, né? E está entregue a mensagem. A mensagem, apesar de a gente ter achado graça, né? Mas é uma mensagem séria, é importante, é uma orientação para o teu alecrim. Faça uma movimentação. Faz essa mágica acontecer de forma natural. É aqui, ó, chegar sabendo o que é essa energia de cavaleiro de pentáculos, né? Com um objetivo bem definido. Uhum. Para ter coragem, para falar a verdade, para se declarar, ou buscar um entendimento entre vocês. dizer, né, para você que antes estava confuso, não sabia bem o que estava sentindo, ou o que estava pensando, ou o que queria fazer, ou não queria, mas a atração aqui é tão forte, né? Destino, destino, tá? Que a pessoa não consegue aqui resistir a você, te quer, não para de pensar. Uhum. Então, tem que se movimentar, né? Na tua direção. Um beijo, meus amores. Vou fechar as turmas dos cursos da Coruja domingo, então ainda dá tempo para você se matricular. Solidão e autoconhecimento. Atendimento e vendas. E comunicação e oratória. Cursos vitalícios para você. Com certificado. Conteúdos para você baixar. Muito interessantes. Então, na comunidade aqui do canal, você encontra o link para você descobrir tudo o que você vai aprender em cada curso. Tem também os meus serviços de arte digital, design digital, que você precisar. Só mandar um zap para a Coruja, que eu vou te atender. Aguarda, né? Que eu vou atendendo conforme a demanda que eu vou recebendo. Assim como leituras particulares também. Mesma coisa, é só mandar um zap para mim e aguardar que a gente conversa, eu te explico tudo certinho como que eu trabalho, os valores, as opções e tudo e tal. E também te convido a assistir os seus signos fortes do mapa, as leituras românticas aqui no canal. Fica à vontade. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Um beijo na alma. E um abraço no seu coração. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.